O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quarta-feira em Brasília da reunião conjunta das trilhas de Xerpas e de Finanças do G20, grupo que congrega os países com as maiores economias do mundo. Aos presentes na abertura do evento, o petista afirmou. As desigualdades estão na raiz dos problemas que enfrentamos ou contribuem para agravá-los. Nós precisamos de uma nova globalização que combata as disparidades. Lula reforçou as prioridades da presidência brasileira do bloco, posto que assumiu no início de dezembro e vai até 30 de novembro de 2024. Esse objetivo guiará toda a presidência brasileira, que será estruturada em três eixos. O primeiro será a inclusão social, o combate à fome e à pobreza. O segundo, a promoção do desenvolvimento sustentável em sua dimensão social, econômica e ambiental e as transições energéticas. E o terceiro, a reforma das instituições de governança global. Ao longo do ano, Lula apontou falhas no atual modelo de governança global, sugerindo reformas em órgãos multilaterais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional.